Passamos ao item de número 18, processo número 4850084612881, pedido formulado pela Aratuá Central Geradora Eólica, de revogação da autorização que lhe foi conferida por meio da resolução autorizativa número 1966 de 2009, para implantar e explorar a Central Geradora Eólica Aratuá II, localizada no município de Guamaré, no estado do Rio Grande do Norte. Relator diretor, Julião Silveira Coelho. A ECG recomendou o acolhimento do pedido de revogação da autorga, observou ao recomendar que a Aratuá não celebrou o contrato de compra de energia, não participou do Proinfa e que a COSERN, detentora da subestação Guamaré, na qual a Eólica seria conectada, declarou não existirem ressarcimentos pendentes ou rebatimentos provenientes da revogação da autorga. Observou a ECG ainda que a Aratuá, por força de decisão judicial que anulou seu contrato de arrendamento, não mais possui o livre dispor do terreno em que seria implantada a usina ou relatória. Procuradoria. Trato de pedido de revogação que encontra respaldo no próprio ato de outorga e na opinião da procuradorista, em condição de ser submetida a apreciação da diretoria. Então, destaco que o pedido tenha-se amparo no ato de outorga, como mencionado pelo Procurador-Geral, e, dadas as informações de que não haverá prejuízo ao sistema, eu voto pela revogação da autorização otorgada a Aratuá, a central geradora Eólica SA, para implantar e explorar a central geradora Eólica Aratuá 2, localizada no município de Guamaré, Rio Grande do Norte. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E eu proclamo que a diretoria decidiu revogar a autorização otorgada a Aratuá para implantar e explorar a central geradora Eólica Aratuá 2. Próximo item.